Quais são as principais competências que um líder de 360 precisa ter? Compartilha comigo aqui no WhatsApp que está passando agora aqui quais são as principais, pelo menos três que você acredita que são principais. Eu vou compartilhar com você aqui três que eu vejo que é de suma importância. A primeira competência de suma importância para um líder é ter a competência de tomar decisões. A segunda competência, no meu ponto de vista, é a competência da comunicação assertiva. A terceira competência é a competência de organização das ideias para poder delegar. Voltando, a competência de tomar decisões, a competência de uma comunicação assertiva, a competência de delegar. E tem uma quarta que às vezes você vai pensar Puta merda, mas será que eu vou ter essa quarta competência? A quarta competência, no meu ponto de vista, é que a liderança 360 exige o perdão. E o que é o perdão? O perdão é a habilidade, é a competência que você tem de olhar para a pessoa ao seu redor, reconhecer que ela teve um comportamento que te desagradou, você descreve esse comportamento para ela, e daquele momento em diante você separa a identidade do comportamento e zera o seu nível de ressentimento. É estar disponível para reconhecer que o ser humano na sua frente teve um comportamento inadequado e você o perdoa. Um outro aspecto também importante da competência do perdão é pedir perdão. É você reconhecer as suas falhas, reconhecer o seu momento de grosseria, o seu momento de explosão, reconhecer que no momento de pressão você teve um comportamento inadequado e a pessoa talvez do seu lado ela agiu de uma forma passiva para não aumentar aquela discussão e você cria consciência disso e eleva o seu nível de liderança pedindo perdão para essa pessoa. Um outro aspecto importante da competência do perdão é entender que você constantemente está lidando com homens, com pessoas e que as pessoas são imperfeitas. E eu fico pensando, como é que seria trabalhar do lado de uma pessoa perfeita? Seria terrível, porque ela não vai errar, então você não vai ter condições de corrigir. Ela vai estar sempre certa, ela vai saber sempre o que tem que fazer e você não vai precisar dar feedback para ela. E como ela está sempre certa, ela vai querer que você esteja constantemente certo também. Ou seja, o seu nível de pressão vai aumentar. Precisamos elevar o nível de consciência de que o homem que está manipulando a máquina ele vai errar e você vai perdoar. E quando você errar, você vai pedir perdão também. Para isso tudo acontecer, nós precisamos ter um alto nível de maturidade. Porque é mais fácil, eu não vou perdoar, o cara já fez isso três vezes, duas vezes, o cara já me irritou, ele faz isso de propósito, ele faz isso porque ele não me odeia, porque ele me conhece de outras empresas, ele faz isso porque é de propósito. Nós sempre temos uma desculpa para dar, para manter o nosso orgulho elevado, para manter essa casca pela frente. Principalmente se isso pega de encontro com o nosso orgulho, com os nossos sentimentos, se isso mexe com a gente emocionalmente. Nós damos várias desculpas para não desculpar as pessoas e elevamos o nível da discórdia, da briga, da discussão. E isso pode causar a demissão de pessoas, abalar a estrutura de um grupo, até mesmo de uma equipe corporativa. Para encerrar, eu quero fazer a leitura de um escritor chamado Herman Hesse. E ele escreveu o seguinte, Sempre que odiamos alguém, estamos odiando uma parte de nós mesmos em sua imagem. Não nos exaltamos por qualquer coisa que não seja em nós mesmos. Eu vi essa cena várias vezes, as pessoas se irritando, sábado lá no guichê daquele aeroporto, e eu vi as pessoas realmente confrontando os seus maiores dragões diante de pessoas que estavam ali para contribuir, e pouquíssimas pessoas reconheceram esse comportamento e voltaram para se desculpar. Não foram aquelas pessoas que cometeram se é que existiu algum erro, mas se é que existiu algum erro, foi da companhia aérea, nós deveríamos ir reclamar e deixar o nosso ponto de discórdia e simplesmente assim. Obrigado por você estar comigo até aqui. Lembra de compartilhar comigo quais são as competências que você acredita que são importantes para um líder de 360. Compartilhe aqui no meu WhatsApp, ou você pode compartilhar aqui nos comentários desse vídeo. Você pode também compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo e marcar o nome das pessoas que você acredita que é importante. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais! No vídeo de amanhã nós vamos falar sobre a liderança exige honestidade. Uau! Estamos vivendo uma era onde o nosso país está passando uma crise de honestidade. Será que é isso mesmo? E aí Eu Eu eu